Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia pessoal, bom dia galera. Seguinte, tô aqui hoje comprando uma ferramenta porque a minha deu problema, tá? E aí ó, tô aqui numa loja que eu gosto de comprar, que é aqui, fica na Estrada Rio São Paulo, né? Estrada Rio São Paulo, número 355, aqui em Campo Grande. Estrada Rio São Paulo, 355. Qual o nome da loja aqui? Rio Sampa Ferramentas. Rio Sampa Ferramentas, pessoal, chegou aqui na Rio do Ar, entrou na Estrada Rio São Paulo, é a primeira loja aqui à esquerda, tá? Vocês vão ver, grandona. Tem muita variedade de ferramenta, dá uma olhada aí atrás, Admir. Ó, tem muita coisa. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu vim comprar aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O mestre tá aí, ó. Fala aí galera, toma aí. Comprando as ferramentas aí. O mestre tá aí veio... É o seguinte, pessoal, essa ferramenta minha aqui quebrou. Depois de cinco anos de uso, tá? Que é a nossa... Essa é a nossa HR2470, que já tá saindo de linha. Foi substituída por essa daqui, ó. Que é a HR2475. Só que eu, particularmente, prefiro essa daqui, ó. Porque essa daqui é 830. 830 watts. Tá? E essa daqui é 780 watts de potência aqui, ó. Tá vendo aí? Então nós vamos levar essa daqui que vem com a maletinha, tá? Só que o cliente fez um desconto pra gente. Beleza? Então, a gente vai levar essa bichinha aí. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que que eles têm aqui. O arsenal deles aqui, ó. Aí, ó. Muita ferramenta top. Tá? Quando você vier aqui, procura esse camarada aqui, ó. Valeu, obrigado. Péricles. Pode procurar que a gente vê qualidade e preço. Valeu? Esse aí é o Péricles, tá? O vendedor que atende sempre a gente aí. Beleza. Dá uma olhada aqui. Olha só, pessoal. Olha esse monstruário aqui, ó. Esse monstruário aqui é top de linha. Olha aí. Olha esse martelete aqui, pessoal. Só esse martelete aqui. Olha a potência dele em joule aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui tem 63 joules de potência. É muito joule, meu amigo. O bicho é muito forte, tá? Pra quem gosta de martelete, esses daqui, ó. Já tem a tecnologia AVT, tá? Porque isso aqui é pra diminuir o impacto. Beleza? São muito bons também. Tá aí, ó. Aqui a gente tem outras ferramentas, tá? Eu não vou falar de tudo pra vocês. Eu acho que eu não vim aqui pra isso. Eu vim aqui só pra... Eu vim aqui só pra fazer... Só pra comprar mesmo. Então a gente tá com muito tempo não, tá? Tá aí, ó. O que você vai encontrar aqui nessa loja. Tá bom? Muita coisa boa. Aqui também tem muita ferramenta da Dewalt. Tá aqui, ó. Muita, 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 muita ferramenta, tá? Se querendo comprar, dá um pulinho aqui na loja deles, ó. Tem ferramenta aí da Stanley. Tem bastante também. Olha os homens aí. Essa aí é a galera que você vai encontrar aqui pra você tirar todas as suas dúvidas. Tá? Aí, pessoal. Muita coisa boa. Tem mais ferramenta aqui também, ó. Da Stanley, tá? DeWalt, tá vendo? Olha essa daqui da Dewalt. Olha o precinho da bichinha. Tá aí, ó. Pra quem gosta... Pra quem gosta, né, mestre? Muita coisa boa, né? Tá doido vendo essas ferramentas aqui. Dá vontade de comprar tudo. Aí, pessoal. Valeu. Ó. Bom, agora vamos pagar e pegar a nossa. Olha aqui, galera, ó. A maleta que eu falei pra vocês que vem. Olha que maleta bacana. Ó. Eu acho que o custo-benefício dela tá muito bom. Tem um controle de velocidade dela. Ela tem controle de velocidade, não tem? Tá, tá. Reversa. A TV revelta, reverso. Aí, pessoal. Ela vem com controle de velocidade, tá? E aí? Olha que maletinha bonita. É. A maquita, vocês sabem que... Sempre capricha nas suas ferramentas, né? Então... Não seria diferente nessa daqui. Mais uma bichinha aí pra gente descascar ela na obra. É bonito essa daqui, né, mestre? Aí, pessoal, ó. Tem muita variedade aqui, tá? Vocês chegando aqui, vocês vão gastar muita grana. Porque é muita ferramenta boa. Ali fora, ó. Tem muita coisa ali, ó. Aí, ó. Ali tem uma seção de bitoneiras ali, ó. Tá vendo lá? Vou mostrar aqui a loja de fora pra vocês verem. É aqui, ó. Vocês vão ver a Marisol ali. A Rio Sampa. Tá aí, ó. Chegando aqui, vocês vão ver essa loja enorme aqui, ó. Eles têm muita coisa, pessoal. Estão de parabéns. Tem muita coisa boa. Olha aí, ó. Ó. Olha só o painel deles lá, de amostra. Em entrada. Bom. Deixa eu finalizar minha compra ali agora. Que eu tenho muito trabalho pra eu fazer. Beleza? Olha como é que ela fica dentro da maleta, ó. Aí, ó. Você tem uma ferramenta organizada, tá? Aqui você ainda pode colocar várias brocas, várias coisas. Muito legal. Eu gostei dela. Vou ficar por aqui, pessoal. Esse aqui é o Nilson, ó. Chegando aqui, ó. Esse aqui é o homem que vai te entregar a sua ferramenta pra você gastar aquela nota preta. Valeu.